E essa daqui é a Cauê, tamanhos grandes no feminino? Até o 60, masculino até o 70. E olha só gente, muitas peças em promoção pra você aproveitar. E na semana do carnaval você vai pagar tudo em 6 vezes. Tem camisetas, bermudas, as bermudas com preço muito bom. Olha, essas aqui em canvas estão saindo quanto? R$ 26,00 até o tamanho 70. Tem mais opção de bermudas nesse preço, inclusive mais em conta. E olha, se você quer intactel, essa daqui tá super confortável. Só R$ 20,00. E muito barata, né Eliana? Agora aqui as blusinhas, tem muita promoção pra você aproveitar. Uma variedade enorme. Nos maiores eles estão dando descontos de até 50%. E só pra você ter uma ideia de preço, olha quem tá querendo uma blusinha bonita agora pro carnaval. Olha que linda, essa tá saindo quanto? Essa é um exemplo de preço de R$ 20,00. Também todas as blusas femininas em promoção. Capres em promoção, saias em promoção. Você tem saias a partir de R$ 15,00. E o preço dessa, por exemplo, com detalhezinho no bolso, tá custando R$ 35,00. R$ 35,00 uma saia como essa. Tá vendo só, é aqui na rua Twitch 2416, um tatuapé. As lojas abrem domingo, inclusive na terça de carnaval. Tatuapé, Santana, Paraíso e Lapa. E o telefone? 6973-6618. E pra aproveitar a promoção em seis vezes na semana toda do carnaval, tem mais endereço. Santo Amaro, Passar Árvore, Pinheiros e Bom Retiro. É Cauê, tamanhos grandes, esperando por você. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.